Fala cruzeirense que bom você está por aqui. Vou já te informar sobre as novidades do Cabuloso, mas antes se inscreve no canal e assim você ficará por dentro de tudo do nosso Cruzeiro. Jogador emprestado, deve não permanecer em 2023 no Cruzeiro. Emprestado pelo Botafogo até o fim do ano para o Cruzeiro, Chay não deve permanecer no Clube Mineiro. De acordo com a rádio Itatiaia, o Meia não chamou a atenção como muitos esperavam, e não deve ficar para a Série A do Brasileiro. Chay fez seis jogos pelo Cruzeiro na Série B, com uma assistência e nenhum gol, mas não se firmou. Nas últimas partidas, foi desfalque por lesão. Ele foi emprestado pelo Botafogo no fim de julho e pode ser devolvido. O Meia tem contrato com o Botafogo até 2024. Destaque na Série B em 2021, o jogador não conseguiu repetir o desempenho na atual temporada. E aí torcedor cruzeirense, o que achou dessa informação? Acha que o Cruzeiro deve devolver o jogador ou não? Deixe sua opinião, ela é muito importante para o nosso cabuloso. E fique ligado no canal se inscrevendo, pois sempre trago as melhores notícias para você. E aí torcedor cruzeirense. E aí torcedor cruzeirense. E aí torcedor cruzeirense. A CIDADE NO BRASIL